Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal ResetSul. Eu sou o Felipe e hoje vim trazer pra vocês um tutorial que na verdade já estou prometendo há bastante tempo. Mas pra você que não me conhece e caiu de paraquedas aqui no canal, eu faço vídeos com o intuito de ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida no estado de Santa Catarina. Seja você um catarinense ou alguém de outra região que vem pra cá em busca de uma vida melhor. E obviamente, pra você ter uma boa qualidade de vida, em primeiro lugar você precisaria de um bom emprego, não é isso? Então vamos trazer um método aqui que eu segui, que funcionou comigo e eu tenho certeza que vai funcionar com você também. E eu falo isso com convicção, porque continua funcionando comigo até hoje. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô trabalhando ainda na mesma empresa desde que eu cheguei em Joinville. E desde que eu comecei a trabalhar lá, eu de fato parei de procurar emprego. Eu não enviei um único currículo sequer. Porém, mesmo sem procurar, mesmo sem enviar currículos, eu continuo recebendo semanalmente ofertas reais de emprego. E quando eu digo ofertas reais, são pessoas de fato interessadas em me contratar e com ofertas que de fato me atendem, sabe? Se eu não estivesse trabalhando, eu pegaria. Mas é claro que esse tempo que eu estipulei aqui, ele vai depender de muita coisa, né? Como sua área de atuação, sua especialização, experiência. Enfim, uma coisa é certa. Esse método vai te recolocar no mercado de trabalho em pouco tempo. E esse método consiste basicamente em alguns sites e aplicativos específicos que vão garantir que você seja encontrado pelos recrutadores. E ao mesmo tempo vão te ajudar a encontrar aquela vaga específica que você procura. E com o tempo você vai perceber que alguns desses você vai receber propostas de emprego meio que inautomático, sem sequer você procurar. E já outros você vai precisar pesquisar a vaga que você deseja. Porém, esses são os mais eficientes. Portanto, é importante que você fique até o final do vídeo pra que você não perca nenhuma dica. E até porque lá no final eu vou deixar um complemento desse vídeo. Ah, e antes que me esqueça, vale ressaltar que alguns são bem fáceis de mexer. Você vai levar segundos pra se cadastrar e começar a receber vagas. Já outros não são difíceis, porém dão um pouquinho mais de trabalho. Mas é um trabalho que você vai ter uma única vez. E é somente na parte de cadastro. Depois é só ver a magia acontecer. Bom, começando aqui o nosso tutorial, eu vou começar pela parte mais simples. Que é um aplicativo que você certamente tem no seu telefone. Então em primeiro lugar você vai no Google e vai digitar isso aqui. Vagas SC no WhatsApp e é só dar Enter. Em seguida você vai descer a página até encontrar esse site aqui. Vagas.sc e na descrição tá ali, ó. Vagas de emprego disponíveis. Clica nele e agora vamos pra página. Já aqui no site, você vai descendo direto. Vai ver que ele vai te dar opções aqui de vagas do dia. Algumas vagas que estão disponíveis, mas pode pular essa parte e ir até o final. Olha a página até lá embaixo. E aqui que tá o pulo do gato. Logo depois dessa parte aqui, ó. Nessa parte sem preta. Você vai ver aqui, ó. Vagas no WhatsApp. Você vai clicar aqui. E já clicando aqui, ele vai te redirecionar para o aplicativo do WhatsApp. Onde você vai conversar com o robô. Uma inteligência artificial do vagas.com. E pra iniciar a conversa, você pode digitar qualquer coisa. Eu vou colocar um ponto aqui. Repara que ele me deu três opções. Eu vou colocar aqui a opção 1. Entrar no grupo. E daí ele vai começar a filtrar qual a localidade que eu estou procurando vagas de emprego. E na sequência, você vai colocar a sigla do estado que você mora ou pretende se mudar. E eu vou colocar aqui SC. Que é o estado que eu estou morando hoje. E logo após colocar o estado, ele vai me perguntar a cidade. Então vamos colocar aqui Joinville. E após você confirmar a cidade, ele vai te dar o link aqui para você entrar no grupo. Então vamos clicar no link. Daí vai abrir aqui a capa do grupo. Só vai clicar. Entrar no grupo. E pronto. Já está dentro. E obviamente, quando você entrar, você vai ver o grupo vazio. Após você entrar, você vai começar a receber as vagas. Mas eu tenho outro número de WhatsApp no qual já está em um grupo desses. Então eu vou pegar esse aqui, como já tem um histórico de mensagens. Só para a gente dar uma olhada rápida aqui. A quantidade de vagas que chegam diariamente por esse grupo. Se você reparar, tem vagas para todos os setores aqui. Ah, e algumas vagas dessas, você vai precisar mandar o currículo pelo WhatsApp mesmo, tá? Então o ideal seria que você tivesse ele por PDF no teu WhatsApp. Deixar de salvo. E se alguém não souber como é que faz para converter imagem ou documento para PDF, pode me chamar no Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E lá eu te ensino como é que faz. E galera, acho que só essa primeira informação já vale o teu like. E com isso, esse vídeo vai ganhar uma relevância muito maior na plataforma. E assim, juntos, vamos ajudar um número muito maior de pessoas. Então agora que você já deixou o teu like, vamos passar aqui para o próximo aplicativo. Muita gente não usa. E é o Telegram. Bom, e para quem ainda não conhece, é um aplicativo de troca de mensagens, assim como o WhatsApp. Porém com algumas funções um pouquinho diferentes. Mas é aqui que realmente importa para a gente. Você vai vir na barra de pesquisa e digitar vagas de emprego e a tua cidade. Vou botar Joinville. E como você pode ver, ele já me abriu aqui diversos grupos. Então eu vou clicar aqui no grupo no qual eu não faço parte, de propósito, para mostrar uma função para vocês. Então como você pode ver aqui embaixo, tem a função entrar no grupo, né? Significa que eu não estou nesse grupo. E ainda assim eu consigo visualizar todas as mensagens, até mesmo mensagens anteriores, né? Após eu ter clicado aqui para visualizar o grupo. A gente consegue ver todo o histórico de conversas aqui. Mas recomendo que você entre no grupo, até mesmo para que cheguem as notificações de novas vagas. E você deve ter reparado que enquanto eu estou falando, eu estou rolando aqui a página. E a quantidade de vagas é absurda. E eu mostrei agora há pouco que tinham diversos grupos, né? Esse aqui é só o primeiro. Já visualizando aqui um segundo grupo, percebam que a quantidade de vagas aqui também é bem grande. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Somente com esses dois passos que eu passei até agora, que é o do WhatsApp e esse do Telegram, você vai receber aproximadamente 200 vagas de emprego por dia. Ah, então quer dizer que de segunda a sexta eu vou receber aproximadamente mil vagas de emprego. Para ser honesto, a conta não funcionou muito bem assim. Porque se um recrutador, por exemplo, colocou uma vaga no grupo na segunda-feira e não conseguiu fechar a mesma, ele provavelmente vai repetir esse anúncio lá na terça e na quarta e na quinta até ele fechar. Então a mesma vaga vai chegar para você mais de uma vez. Mas ainda assim você vai receber um número muito grande de vagas diferentes. Se de repente você ainda está um pouco cético quanto ao método, e está pensando, ah, Felipe, mas Joinville tem mais vaga de emprego do que gente nesse lugar. Aí de fato tem muita oferta de emprego. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui em outra cidade aqui de Santa Catarina. Então agora voltando aqui para o Telegram, vamos pesquisar aqui emprego Florianópolis. Vamos dar uma olhada se tem emprego na capital também. Bom, como vocês estão vendo, já apareceram diversos grupos aqui, mas dessa vez eu vou entrar em um só, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ainda tem diversos outros aplicativos e sites para mostrar para vocês. E aqui é a mesma coisa, eu consigo ver todo o histórico de conversas, todas as vagas já divulgadas aqui, pode ver que tem bastante coisa. Então se você não tem o Telegram, já corre lá e baixa. Muita gente ainda ignora esse aplicativo, mas ele é muito eficiente para procurar emprego. Mas agora eu vou passar para a próxima etapa do nosso tutorial, que são exatamente alguns sites e aplicativos nos quais eu mencionei no começo do vídeo, onde eu recebo algumas ofertas de emprego mesmo sem procurar. Mas é claro que eu não procuro porque no momento estou trabalhando, não tenho interesse em mudar de emprego agora. Mas se porventura eu vier a buscar uma recolocação, obviamente eu vou usar a barra de pesquisa desses aplicativos, né? Não vou ficar esperando os recrutadores entrarem em contato. Então sem mais enrolação, vamos para o próximo aplicativo, no qual eu recomendo que você utilize pelo menos uma vez ao dia para fazer uma busca das vagas que lhe interessam. E um desses aplicativos é o do vagas.com, que é da mesma plataforma daquele grupo de WhatsApp que a gente viu agora há pouco na primeira dica que eu dei aqui nesse vídeo. Mas tem uma diferença. Naquele grupo lá, obviamente, você vai receber vagas de WhatsApp, né? Já aqui, os recrutadores vão ter acesso ao teu currículo mesmo sem você procurar pela vaga. Por exemplo, se um recrutador de uma indústria aqui de Joinville está precisando de fechar uma vaga para auxiliar de produção, ele vai colocar no filtro de pesquisas dele Cidade Joinville, Experiência Auxiliar de Produção e assim vai aparecer para ele diversos currículos de candidatos em potencial. E se o teu perfil estiver dentro, ele vai te fazer uma proposta. E agora, dando uma olhada aqui dentro da plataforma, eu dou até um zoom aqui para facilitar o entendimento, onde aqui em cima você tem a função Editar Currículos. Eu não vou me estender muito aqui porque é autoexplicativo. Você só vai completar os dados que ele está pedindo lá. É importante que você deixe tudo bem completinho. E já aqui embaixo tem a função Buscar Vagas, onde você pode clicar direto aqui ou até mesmo na lupinha, logo abaixo também funciona. Eu vou clicar aqui rapidamente só para a gente dar uma olhada como é que é. E aqui, não tem mistério. Já está a cidade ali de Joinville. Agora eu vou escrever aqui Vendedor, por exemplo. Vamos ver o que tem de vaga aqui para Vendedor. Você vê que ele já me dá diversas opções. Vendedor aqui é Caut, Vendedor Vênus. Enfim, vou deixar Vendedor mesmo e vamos dar Enter. Buscar. E aqui ele já me abriu algumas vagas, mas lembrando que você vai fazer isso aqui somente após você editar o teu currículo. Mas daí após ter feito a pesquisa, ele vai me dar essa lista aqui de opções. Eu já com o currículo pronto, vou clicar em uma aqui. Então vamos abrir essa primeira vaga. Vamos ver como é que é. Já aqui dentro da vaga, ele vai te dar todas as informações, atribuições, responsabilidades. Aí você vai descendo. Logo abaixo aqui vem os benefícios. E até que tem bastante. Desce mais um pouquinho. Ele vai falar aqui sobre a empresa. O nome da empresa, inclusive. Algumas vagas são restritas e não aparecem. E daí logo abaixo tem aquele botão azul escrito Candidatar-se. É só clicar ali e você já está concorrendo a vaga. Aí depois clica em voltar. Vamos abrir aqui as vagas novamente. Vamos entrar na segunda vaga agora. E a mesma coisa. Descrição da vaga. Depois os benefícios. Aqui um pouquinho abaixo vai falar a respeito da empresa. E logo abaixo, botão de Candidatar-se. Mesmo esquema. Só repetir o procedimento. E os próximos aplicativos que eu vou mostrar agora são basicamente do mesmo jeito. Inclusive nem vou me estender tanto, já que são bem parecidos. Com exceção de um, que eu vou deixar para o final. Então agora partindo aqui para o próximo aplicativo que a gente vai usar. Que é esse aplicativo aqui. Cato. Ele é bem antigo na verdade. Acho que a maioria das pessoas aqui deve conhecer. Como os outros que a gente já viu também. Só que muita gente acha que ele é pago. E na verdade é. Só que também tem a versão gratuita. Que é muito eficiente. Olha, de todas as ofertas de emprego que eu recebo sem procurar. Esse daqui é o que mais me chega a oportunidade. E eu sei disso porque ele manda uma notificação. Avisando que algum recrutador baixou o meu currículo. Sem contar que eles geralmente avisam também quando entram em contato. Onde pegou teu currículo. Mas agora vamos dar uma passada rápida aqui pelo menu. Até para conhecer. E logo depois pular para o próximo aplicativo também. Então assim como o aplicativo que a gente viu anteriormente. Ele tem essa barra de pesquisas aqui em cima. Só que primeiro a gente vai usar o menu aqui de baixo. Tem essa opção ali em início. Esse botão início. Ele volta para essa tela que a gente está agora. Agora a gente vai pular para esse botão aqui à direita. Escrito vagas. Se caso você tiver salvo alguma vaga da barra de pesquisas. Ou tiver enviado algum currículo. Eles vão aparecer aqui. Agora clicando aqui em buscar. Onde você vai filtrar a vaga. Ele já me deu mais ou menos um filtro aqui. Venedor eu vou deixar. Botão mínimo ali salarial de 2 mil. Não vou mexer também. Vou deixar. Vamos colocar aqui a localidade. Vou botar aqui cidade. Ele já me abriu para colocar o estado primeiro. Vamos pesquisar aqui Santa Catarina. Para depois a gente colocar a cidade. Vamos arrastar até o final aqui. Pronto. Agora vamos colocar a cidade. Eu vou digitar porque fica mais fácil. Então eu vou colocar aqui Joinville. E dá ok. Então ele vai abrir novamente aqui todos os filtros que você colocou. Reparar está lá. Cidade. Cargo. Depois rola até embaixo. Vai clicar aqui em aplicar filtros. E você clicando. Já vai te abrir aqui diversas vagas de emprego. E como eu já falei. Esses aplicativos. Você pode olhar uma vez ao dia. É o tempo de renovarem as vagas aqui. Você vê que são muitas vagas. E quando você junta isso tudo aos outros aplicativos que eu já mostrei. É que é bastante coisa mesmo. Mas agora eu vou escolher uma aqui. E vou clicar para a gente entrar na vaga. E daí você pode perceber que não é muito diferente do aplicativo que a gente viu anteriormente. Mas daí é só você clicar aqui para confirmar a tua candidatura. E teu currículo foi enviado. É só isso. Clicou em voltar. E daí aparecem todas as vagas novamente. E você vai repetir o processo. Não tem mistério. De fato é bem fácil de mexer. Já o próximo aplicativo. Ele é tão importante quanto os outros. Mas eu vou ser bem breve nele. Até porque eu já me estendi demais nos dois últimos aplicativos. E esse aqui não é muito diferente. Então você clica aqui nessas três barrinhas. Que é o menu. Vai abrir aqui essa tela. Onde ele vai te dar aqui algumas opções. Tem essa aqui. Minhas candidaturas. Vou clicar nela. E daí ele vai abrir aqui. Candidaturas enviadas. Eu não tenho nenhuma. Mensagens aqui. Se tiver um recrutador mandando mensagem. Mas dificilmente vai ter. Geralmente eles fazem contato via telefone mesmo. Depois tem a função ali. Meu currículo. Que é onde você vai editar o teu currículo. Obviamente. Aí você tem avaliações de empresas. Configurações. E aqui não tem muito o que ver. Vamos logo para a pesquisa de vagas aqui. Cliquei aqui na casinha. Onde está escrito minha área. E agora com acesso a barra de pesquisas. Vamos colocar aqui o cargo que a gente pretende. E também a região. E esse aplicativo tem uma particularidade. Como eu já deixei meu endereço salvo lá no currículo. Ele automaticamente já me dá a opção aqui. De eu clicar em casa. E daí ele já vai abrir todas as vagas que estiverem na minha região. E aquela outra opção ali. Além de casa. Tem seu local. A vantagem disso é se de repente você estiver em uma outra cidade. Uma outra região. Quiser ver as vagas que tem lá disponíveis. Você clica ali. Ele vai ativar a geolocalização. E vai te dar as vagas somente daquela região. E aqui você vê que tem diversas vagas também. O aplicativo não é diferente dos outros. Eu vou clicar em uma vaga aqui rapidinho. E você vê que é a mesma coisa. Vai abrir aqui a empresa. Descrição da vaga. Salário. Atribuições. Enfim. E lá embaixo você confirma a candidatura. E já está dentro. Depois só clicar em voltar. E depois repetir todo o processo que vocês já conhecem. E antes de eu passar para o último aplicativo aqui da nossa lista. Eu queria lembrar você. Que a única forma de você continuar recebendo esse tipo de vídeo. É se inscrevendo no canal. Então logo aqui abaixo da tela do lado direito. Clica no botão escrito inscrever-se. Mas agora vamos passar para o último aplicativo que eu preciso mostrar para vocês aqui. Que é o LinkedIn. E para você que já conhece essa rede social. Não sai agora não. Porque eu posso mostrar uma função aqui que talvez você não conheça. E eu também vou deixar um bônus para vocês no final do vídeo. Mas para quem não conhece. O LinkedIn é uma rede social focada no campo profissional dos seus usuários. O objetivo da plataforma é conectar profissionais e até mesmo empresas. E com isso muitos profissionais da área de RH utilizam essa plataforma. Para irem atrás daquele perfil de profissional que eles não estão conseguindo encontrar no mercado. Inclusive foi pelo LinkedIn que eu fui encontrado e pela atual empresa que trabalho hoje. E o curioso é que eu ainda estava morando no Rio de Janeiro. Quando fizeram a proposta para eu trabalhar aqui. Mas agora falando aqui da rede social em si. Vocês estão vendo enquanto eu estou rolando aqui a página. Que é uma rede social mesmo focada em trabalho né. Você não vai postar aqui aquela tua foto na praia ou no pagode né. E essa aí tu vai deixar para o Instagram. O foco aqui é a tua área profissional. E se você for um novo usuário. Obviamente após baixar o aplicativo. A primeira coisa a fazer vai ser criar o teu perfil. Eu recomendo que você pesquise algum vídeo mais detalhado. De como criar um bom perfil no LinkedIn. Mas se precisar da minha opinião para dar uma olhada na tua página. Ou alguma ideia. Pode me chamar lá no Instagram que eu vou ter o prazer em te ajudar. Bom, mas agora a gente vai aprender a como ser encontrado pelos recrutadores aqui no LinkedIn. E também como pesquisar vaga e receber alertas de vagas. Vamos lá. Então o primeiro passo para você ser encontrado é obviamente cadastrar o teu currículo. Você já deixou salvo em PDF aí conforme a gente falou lá na primeira dica. Quando eu falei a respeito daquele grupo de WhatsApp, lembra? Então, vamos lá. Então primeiro você vai clicar aqui em vagas. Bem no cantinho inferior direito. E daí vão aparecer algumas vagas aqui para você. Mas por enquanto a gente vai ignorar. Você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima para acessar o menu. Aí depois vai abrir essa tela aqui. E você vai clicar em configurações da candidatura. Na sequência, vai abrir essa tela aqui. Onde você vai ter duas opções. As minhas já estão ativas e você vai fazer a mesma coisa. Vai ativar as duas. Sendo a primeira aqui, salvar currículos carregados e respostas e perguntas sobre candidaturas. Essa primeira opção, ela basicamente vai te ajudar quando você for se candidatar a alguma vaga. Pois o seu currículo já vai aparecer automaticamente anexado. Algumas perguntas básicas que vem na vaga lá, como se você tem CNH, também já vai aparecer a resposta lá marcada. Enfim, vai poupar teu tempo. E depois você vai ativar a opção de baixo também, onde tem compartilhe os dados do seu currículo com os recrutadores. E essa opção é auto-explicativa, né? Você está liberando acesso ao teu currículo para os profissionais da área de RH. E dessa forma vão chegar propostas para você mesmo sem você enviar currículo. E após você ativar as duas opções, depois tu vai lá embaixo, onde está escrito carregar currículos. Se você reparar, já tem dois currículos carregados lá. Então eu vou clicar aqui para anexar somente para mostrar como funciona. O que é bem simples também. Após você clicar, ele já vai abrir aqui os teus arquivos no teu smartphone, onde você salvou o teu currículo. Caso ele não estiver aqui, é só você clicar no menu lá em cima à esquerda e ele vai te abrir outras pastas. E assim você vai conseguir achar o teu currículo. Depois é só você selecionar, aperta e segura o currículo que você quer anexar. E pronto, é só clicar lá em cima em selecionar. E assim o teu currículo já está anexado. Depois na tela principal, você clica em vagas novamente. Então eu vou abrir essa tela aqui, você vai clicar em criar uma alerta de vagas. Já nessa tela, você vai colocar aqui no primeiro campo o cargo que você almeja. Eu vou botar aqui vendedor externo. E depois de colocar o cargo, a gente vai botar a localização. Então eu vou colocar a cidade que eu moro hoje, que é Joinville. A gente vai dar a tua opção. Eu vou clicar aqui pra facilitar. Depois a gente vai clicar aqui em criar alerta de vagas e pronto. Já está criado o teu alerta. A partir de agora, você vai receber notificações de todas as vagas referentes a esse alerta que você criou. Mas fique esperto. Crie mais de um alerta. Por exemplo, eu como trabalho com vendas, eu coloco vendedor externo, coloco representante comercial, vendedor que é a caute. São vagas iguais, porém com nomenclatura diferente. Dessa forma, você garante que vai receber todas as vagas pertinentes ao cargo que você procura. Além de ter deixado autorizado que os recrutadores te encontrem também. Mas lembre-se, esse método só vai funcionar se você seguir todos os passos que eu passei aqui. Desde a primeira dica lá, quando eu passei um grupo de WhatsApp, até esse aqui do LinkedIn. E ainda tem um complemento que eu vou deixar a seguir pra vocês. Mas antes, quero deixar um bônus aqui pra você que mora em Joinville, que é o link pra você entrar num grupo de WhatsApp. E esse grupo é de uma empresa de RH bem conhecida aqui na região. E além das vagas que essa empresa costuma colocar lá, eles permitem também que colaboradores de outras empresas possam divulgar suas vagas nesse grupo. E agora eu vou deixar um complemento aqui pra vocês, que é uma sugestão de vídeo que tá aparecendo na tela nesse momento. Onde além de mostrar as 23 maiores empresas da cidade de Joinville, eu também tô disponibilizando lá uma forma de você se candidatar a uma vaga para cada uma delas. Mas se você não é de Joinville, não tem problema. Assiste o vídeo e comenta lá com a sua cidade e diz que você quer ver um desse da sua cidade também. Pois é um vídeo que deu muito certo aqui no canal e eu pretendo fazer outro. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.